Música Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à cerimônia de lançamento estadual da nova versão do CIPIAS-CT. E estarei aqui como membro da comissão da criança, do adolescente e dos idosos, substituindo meu amigo e tão atuante deputado Munir Neto nesta cerimônia que faz o lançamento nacional do novo Sistema de Informação para Infância e Adolescência, módulo Conselho Tutelar. E esse sistema faz um mapeamento para os estados, no Brasil inteiro, das violações dos direitos das crianças e dos adolescentes. Vou afastar um pouco do microfone para fazer a minha apresentação. Meu nome é Carla, tenho 1,52m ou 1,54m de altura, cor parda, tenho 59 anos, Estou vestindo um blazer rosa com a camisa branca e muito feliz por estar aqui com todos vocês nesta manhã. convido neste momento para a composição da mesa a nossa querida Milena Salgueiro, representante da ACETERG no Comitê Gestor do CIPIAS. Convido a nossa querida Paloma de Lavor Lopes, representante do Fórum DCA no Comitê do CIPIAS. A doutora Cristiana Cavalcante Benítez, promotora de justiça de tutela coletiva da infância e da juventude da capital. Convido a senhora Fernanda Lessa, presidente da FIA, aqui do Rio de Janeiro. A senhora Tatiana Charles, presidente da ACETERG. Sr. Arthur Souza, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Gostaria de registrar a presença da senhora Camila Nogueira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo Antônio de Pádua. A senhora Apoliane Sá, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo Antônio de Pádua. Sr. Paulo César Oliveira, presidente do Conselho de Angra dos Reis. Convidamos o senhor Sérgio Henrique. Não. Ah. Perdão. E agora eu passo a palavra aos componentes da mesa, saudando todos e agradecendo a presença. Então, nós vamos chamar, convidar a doutora Cristiana Cavalcantes Benites para fazer uso da palavra. Tem? 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 Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite para compor a mesa na data de hoje. Hoje é um dia muito importante que nós vamos conhecer o novo CIPIA, as ferramentas do módulo Conselho Tutelar. E o Ministério Público vem acompanhando com bastante atenção a implementação do CIPIA e a utilização de forma plena. Para isso, inclusive, nós recentemente pedimos uma recomendação para que o CIPIA fosse utilizado por todos os conselhos tutelares aqui no município do Rio de Janeiro. Assim como pedimos também uma recomendação para que a Secretaria Municipal de Assistência Social promova de forma efetiva essa utilização, seja com a capacitação, seja com a entrega de materiais, internet, computadores, de forma a possibilitar essa utilização da forma correta. Então, agradeço muito. Eu tenho certeza que a ferramenta é de suma importância para que nós possamos ter um diagnóstico dos atendimentos que ocorrem nos conselhos tutelares, de forma, então, a analisar esse diagnóstico, esses dados, e poder focar nas melhores políticas públicas em prol dos direitos das crianças e do adolescente. Obrigada. Agradecendo à doutora Cristiana pelo pronunciamento, agora a gente convida a senhora Tatiana Charles, presidente da CETERG, para fazer também uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, saúdo à doutora Cristiana, e, assim, saúdo a todos os demais da mesa. É um prazer a gente estar aqui nessa representação, como a CETERG, como associação de conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Estado do Rio de Janeiro. Confesso que gostaria muito que esse plenário não estivesse cabendo pessoas, conselheiros tutelares, porque entendo e tentamos repassar a todo momento a importância do uso do CIPIA. E o quão isso vai ser importante, como a doutora acabou de dizer, para a fomentação de políticas públicas, de criança e adolescente. Então, o conselheiro, ele precisa entender essa importância e saber, né? Hoje a doutora fez uma recomendação, mas que bom seria se nem precisasse dessa recomendação. Então, a luta é grande, mas nós estamos aqui hoje provando que somos resilientes e que entendemos que o CIPIA é muito importante, que nós precisamos fazer uso do CIPIA. O CIPIA é um programa de processamento de dados, e ali a gente vai agilizar a vida do conselheiro tutelar. E a gente, como a CETERG, a gente traz a todo momento informações. A gente tem o Sérgio, não é pela CETERG, mas o Sérgio é assessor técnico da CETERG, e o Sérgio consegue trazer muitas informações sobre o CIPIA, o CIPIA a nível de Estado, formação. Então, a gente precisa entender esse movimento e fazer parte dele como conselho tutelar. Mais uma vez, muito obrigada. É um prazer, é uma honra a CETERG estar fazendo parte dessa mesa. A CETERG, hoje, na pessoa da Milena, faz parte do Comitê Gestor do CIPIA. Então, assim, avante. Que possamos avançar a partir de hoje com essa nova versão. Obrigada, bom dia. A gente que agradece a senhora Tatiana pelo pronunciamento. e convidamos agora o senhor Arthur Souza, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, para fazer uso da palavra. Se vocês quiserem se estender até mais um pouquinho, pode. Porque, às vezes, a gente fica muito preso, a três minutos, e aí acabam vocês nem usando os três minutos. Não é, Paloma? Bom dia a todos. Deputada, não fala isso para mim, não. Senão, eu acabo estendendo mais. Mas também, sem exagero, por favor. Por favor. Agradeço a palavra. Saúdo a todos na pessoa da senhora. e a todos que estão aqui presentes, os presidentes dos conselhos municipais da criança e do adolescente. Antes de eu tecer algumas considerações sobre o CIPIA, eu queria entabular, eu sempre começo minhas falas esclarecendo alguns pontos sobre os conselhos de direitos. Os conselhos de direitos da criança e do adolescente, eles estão vinculados a órgãos gestores. Na maioria das vezes, obviamente, às suas secretarias. E como que... Quais são essas atribuições do conselho? Ele justamente criar, deliberar sobre essas políticas públicas. O conselho delibera, ele monitora, ele fiscaliza, mas eu quero me prender aqui da fala da deliberação dessas políticas públicas. E como que a gente faz essa deliberação? Começa-se através de um bom diagnóstico. E quando a gente pensa em diagnóstico, a gente pensa, logicamente, em base de dados. A minha fala aqui está seguindo, se a gente pensa em diagnóstico, base de dados, a gente está falando no CIPIA, obviamente. Mas, ainda vou revisitar aqui um calcanhar de Aquiles, que eu acho que é de todos nós. A utilização dos recursos do fundo da criança e do adolescente. A dificuldade de criar ações e que essas ações se tornem políticas públicas. Por quê? Essas dificuldades se dão, muitas vezes, por dificuldade em aspectos formais, ou seja, de formas de execução dos planos de ação e planos de aplicação, prazos em que isso deve ser apresentado ao Poder Executivo. Porque como que funciona, na verdade, aqui? O Poder Executivo, ou seja, o Conselho de Direitos, está vinculado ao Poder Executivo. Ele entabula ações baseadas em diagnósticos, em diagnósticos, ou seja, numa necessidade que a sociedade tem, e encaminha isso pra quem? Pra essa casa. Que é a casa do povo. É o Legislativo. Que quem fala sobre o orçamento, a última palavra sobre o orçamento, sobre o dinheiro, é aqui. É a Lerja. muito embora o fundo seja de... a ingerência do fundo seja total do Conselho, mas precisa-se ter o quê? Previsão orçamentária pra utilização. Sem essa previsão, não se pode utilizar o dinheiro do fundo. O devido processo legal orçamentário e financeiro, ele deve ser observado. Alguns que me ouvem, já devem estar cansados já dessa minha fala sobre orçamento, sobre finanças, mas esse assunto é de suma importância, porque quando nós pensamos em políticas públicas, nós devemos pensar em recursos. Claro, existem políticas, sim, que não precisam de financiamento, mas grande parte, se não quase todas, precisam de orçamento. E retomando o meu raciocínio quanto à utilização e à importância do CIPIA, que não precisávamos, na verdade, nem de uma recomendação. Essa utilização deveria ser, todos deveríamos utilizar por uma questão de base de dados, uma questão de funcionamento da rede de forma mais precisa. Sabemos também das dificuldades que os conselhos tutelares encontram. então, quanto essa importância, eu friso dessa forma, principalmente, quanto às questões de diagnóstico, de avaliação, de bases de dados, que são importantíssimas para os conselhos de direitos produzirem suas políticas públicas. O conselho, ele tem que deliberar sobre políticas públicas e fazer a devida utilização dos recursos do fundo. O dinheiro é público, o dinheiro tem que ser utilizado, contudo, com técnica. E informação é necessária para a utilização técnica. Neste modo, já estou encaminhando para o final da minha fala, senão eu fico me estendo muito. Tomando a liberdade, aqui, eu acho que nós estamos no momento de troca de informações, uma troca saudável de informações, uma abertura de um diálogo, eu já queria ter uma oportunidade de conversar com... Já conversei com o Sr. Sérgio, vamos dar continuidade, queria conversar com a CETERG também nesse sentido, e os demais. Eu estou falando isso via secretaria, não estou falando via conselho, porque tem toda uma questão de deliberação, então não vou passar sobre meus pais. Eu tomei a liberdade, conversei com a Receita Federal, e existem lá inúmeros equipamentos que são apreendidos nessas operações, e eu estou falando aqui de computadores. Então existe essa possibilidade dessa seção desses equipamentos, eu não sei o nome certo, o nome técnico que se entabula essa transferência de propriedade, enfim, vou lhe dar como seção desses computadores, e a ideia seria o seguinte, a gente guarnecer o Estado dentro do seu dever de coparticipação, a gente sabe que a atribuição é do município, mas o Estado enquanto seu dever de coparticipação. a gente tentar chegar a um ponto em comum, ceder esses computadores aos municípios, fazer uma boa avaliação, junto a CETERG, por exemplo, de ver quais são as demandas, pelo menos quanto o uso dos computadores, sabemos que falta instalação, sabemos que falta internet, mas aqui nós estamos tentando, dentro de uma fala estrutural, chegarmos a um ponto comum. a cada gestor, a cada par, uma ação multifacetada para resolvermos um problema, não adianta nós transferirmos a responsabilidade para o outro, cada um tem que trazer responsabilidade para si. Então, eu deixo essa possibilidade, depois eu queria conversar com quem de direito, e nós evoluirmos essa ideia de fazer essa destinação desses computadores, na contrapartida, obviamente, da utilização do CIPIA. Então, é uma forma de fomento, essa articulação, ela faz parte da rede, é intrínseca a todos que fazem parte do sistema de garantias, aqui eu incluo o Conselho de Direitos. Então, eu queria trazer essa fala, essa possibilidade, que já inaugurei esse assunto junto à Receita Federal, e, enfim, depois eu queria tratar com quem de direito para a gente poder evoluir esses assuntos. Então, sem mais, reafirmo a importância da utilização do CIPIA, principalmente para fortalecimento da rede, termos essa grande base de dados, que isso é imprescindível para a implementação efetiva da política pública. E aqui eu não falo só de eficácia da política pública, eu falo de efetividade da política pública. Ou seja, ver se a política pública, ou seja, a ação que foi pré-determinada pelo Poder Executivo, ou seja, pelo Conselho, está chegando na ponta. Isso a gente afere à efetividade através dos indicadores pré-estabelecidos. Muito obrigado, desculpa a extensão aqui na minha fala. Obrigado. agradecer aqui as palavras do presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o senhor Arthur Souza. Eu, inclusive, eu estava, doutor Arthur, conversando aqui com a nossa querida Paloma e questionei porque eu fui prefeita eleita de um município do interior, São João da Barra, eu te saúdo a equipe de São João da Barra aqui presente e, através dessa equipe, eu saúdo todos vocês, conselheiros tutelares eleitos, e isso faz uma grande diferença. e eu questionei a Paloma aqui sobre essa questão dos computadores, porque o Ministério Público, no caso do nosso município, ele faz essa interface com os municípios e exige que se tenha as condições mínimas de trabalho. A nossa querida doutora Cristiana, aqui representando o Ministério Público, depois pode até falar a respeito disso, porque sem condição os conselheiros tutelares não conseguem desenvolver esse trabalho tão importante, valoroso e necessário que tem a missão de fazer. E quanto a essa questão dos dados, eu acho que também vai ser muito importante, foi uma questão que o senhor colocou aí com muita sabedoria. a gente com informação, a gente pode aqui trabalhar as políticas públicas e que muitas vezes faltam as informações necessárias para a gente. Então, esse banco de dados vai ser sensacional. e eu estava agora há pouco até pedindo a Paloma aqui que a gente está à frente da... está coordenando a frente em defesa das crianças, das pessoas com autismo e pedir para ver se poderíamos estar fazendo esse trabalho também de investigação juntos. E ela disse que fará e ela vai falar sobre isso, porque faltam dados para a gente. E sem informação é difícil a gente trabalhar. Então, de parabéns vocês que estão aqui presentes. Eu sei que tem quase 20 municípios aqui sendo representados, apenas 20 dos 92. e o que precisa é essa participação bem mais integrada e efetiva para que a gente, como Estado único, a gente possa trabalhar melhor. Então, parabéns a vocês. Se todos vieram de longe, a casa é de vocês. Sejam muito bem-vindos. Dando continuidade aqui, eu vou convidar a nossa querida Milena Salgueiro de Oliveira, representante da CETERG no Comitê Gestor do CIPIA para fazer uso da palavra. Não, senhora Paloma já fez. Já vai falar, não é? Então, convidamos a senhora Milena Salgueiro de Oliveira, representante da CETERG no Comitê Gestor do CIPIA para fazer uso da palavra. Era com a Paloma que eu estava me referindo, desculpa, tá? Bom dia. Saúdo à mesa na pessoa da doutora Carla e também o Comitê Gestor na presença da Nina, do Serginho, Paloma. A presidente do Conselho Gestor, Regina, teve um problema de saúde na família, então não pôde estar presente. Então, o Conselho Gestor também está aqui representado. Saúdo todos os conselhos tutelares aqui presentes. É um orgulho ver essa casa cheia, enquanto a associação representando vocês no CIPIA, é importante para a gente ver a casa cheia, ver o quanto vocês estão interessados em trabalhar e discutir um pouco esse assunto. Eu não vou me alongar, porque o Serginho tem bastante coisa para falar, mas eu queria falar algumas coisas importantes para todos vocês. Nós tivemos uma reunião recente, acho que foi no início desse ano, no Comitê Gestor, e foi apontado pelo coordenador técnico, que é o nosso amigo, Sérgio, Henrique, quantos municípios ele fez capacitação na gestão anterior. E para nós foi uma surpresa ver quantos municípios ele esteve presente e quantos municípios da gestão anterior utilizavam o sistema. Então, a gente ficou muito impactado, não só com o esforço dele de estar indo nos municípios durante toda a gestão, pandemia, eu sou conselheira também, sei todas as dificuldades que nós temos no dia a dia, eu sou conselheira desde 2011, como titular, sua quarta reeleição, e tenho duas suplências. Então, eu sei tanto quanto vocês a dificuldade que a gente encontra com a internet, com computadores, com a falta de interesse dos colegas em usar o sistema, com a dificuldade do próprio computador, de Word, de tudo mais. Então, baseado em tudo isso e baseado também no que acontece na cidade do Rio, como conselheira também, e na minha experiência como conselheira, a CETERG fez, através da conversa com o comitê, gestou um questionário para todos os conselhos tutelares. O questionário já está há quase um mês sendo enviado para vocês, não só no grupo das regionais, também como por e-mail, e nem todos os conselhos responderam, não temos nem a metade dos conselhos respondendo. São perguntas muito simples. Qual é o conselho, qual o nome dos conselheiros, porque o próprio CETERG pede à CETERG o nome de todos os conselheiros tutelares, coisas que a gente não tem, isso aí é uma questão individual de cada município. Quantos computadores vocês possuem? Se vocês têm suplente, se esse suplente cobre férias, por quê? Porque o suplente vai cobrir vocês ano que vem nas férias. Eu, como conselheira que sou, que uso o CIPA desde 2021, nas minhas férias eu tive dificuldade com o meu suplente. Então, é importante para o comitê gestor entender o dia a dia de vocês. A gente não está nos 92 municípios. E algumas questões, posso me alongar só mais um minutinho, só para poder passar, que eu acho que é importante a questão do questionário. Algumas questões já foram respondidas. Tentei resumir. Alguns dos conselhos responderam que sim. Dos 50 e poucos que responderam, 34 dizem que tem os computadores suficientes para os 5. 17 responderam que não tem computadores suficientes para os 5. Mas tem conselheiro que diz que tem o computador, mas não tem instalados por falta de espaço físico e imobiliário. Tem computador, mas não tem dificuldade com a internet, ou tomada, ou a luz, a parte elétrica é precária, ou a estrutura do próprio computador não é adequada para a utilização do sistema, também tem umas regrinhas, questão de capacidade ou de velocidade da internet. Então, precisa sim, doutor, de ter uma avaliação diagnóstico, do olhar também do conselheiro, porque eu, como conselheira, no meu conselho tem dois computadores, o terceiro conselheiro não consegue fazer o trabalho adequado naquele dia. Então, a realidade do dia a dia do conselheiro, o conselheiro precisa se manifestar. Então, se vocês não se manifestarem, a gente não vai ter esse diagnóstico. Então, é um apelo para vocês todos, cada um do colegiado, cada colegiado, responder a esse questionário. E aí eu faço uma pergunta para terminar. O que vocês querem enquanto conselheiros quando terminar o seu mandato? Qual é o dado que você quer para o seu município? Qual é a política pública que você quer para o seu município? Se você não utilizar o CIPIA, com muita dificuldade você vai ter esse dado. A América, que era presidente do SEDECA na época, ela me fez uma pergunta. Cadê os dados dos conselhos tutelares? Não tem dado. Eu falei, mas isso é um dado. Não ter dado é um dado. Não é um dado? É um dado de que a gente não tem uma política ou que seja o uso do CIPIA ou que seja uma outra plataforma ou que seja de uma outra forma que a gente, na cidade do Rio, não tem dados dos conselhos tutelares. E não tem mesmo. E aí, dentro do conselho gestor do PP, com o qual também faço parte, a gente tem um dado muito importante, que os conselhos tutelares no estado do Rio, no estado, no município, são os que mais encaminham como porta de entrada na política de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Isso é um dado muito importante para a gente como associação, o quanto a gente se esforça para capacitar vocês a cada três meses, percorrendo todo o estado, dentro das regionais. Então, isso é importante. Vocês geram dados, o nosso trabalho gera dados e a gente precisa trazer esses dados para essa casa, se for necessário, para o CEDCA, para o nosso MDCA, para o nosso município. Isso faz parte da nossa atribuição, do nosso papel. Então, depende também de cada um de vocês. Enquanto conselheira tutelaque, sou membro da CETER, dentro do comitê gestor, o que eu puder fazer para trazer a fala de vocês, representando através desse questionário ou de alguma fala, eu farei, porque eu, como conselheira e associação, preciso que vocês também sejam escutados. Por isso que é importante esse encontro hoje aqui. Obrigada. E tem que aproveitar a oportunidade, não é? É. A gente, às vezes, fica avaliando, às vezes a gente quer, mas a gente não faz a nossa parte não informa e os órgãos competentes não têm como nem agir. Então, é muito importante isso. E agora a gente convida a querida Paloma de Lavor Lopes, que representa aqui o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, no comitê gestor do CIPIA, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Acredito que alguns de vocês nunca ouviram falar no Fórum DCA. Estou equivocada? Bom, o Fórum DCA é a parte da sociedade civil no qual a gente elege os conselheiros estaduais de direitos da criança e do adolescente. Então, todo mundo aqui sabe que os conselhos de direitos são paritários. É necessário ter governo e sociedade civil. Então, eu peço encarecidamente, porque antigamente a gente conseguia fazer um trabalho itinerante como é o da CETERD, com encontros regionais. só que a informação que a gente tem hoje em dia é que a maioria dos municípios não tem mais o Fórum das Não-Governamentais. E aí, se não tem o Fórum das Não-Governamentais, ou seja, as sociedades civis, eu não tenho como levar para o Estado. E aí, a gente traz as demandas que são demandas latentes que a gente conseguiu apurar com base nos dados. só que, não sei se todos concordam, mas a ausência de dados faz com que as políticas públicas sejam direcionadas de forma equivocada. Então, deliberar uma política pública na qual a gente vai usar o dinheiro público ou usar o dinheiro do fundo, seja o que for, para algo que não é necessário no Estado, é, no mínimo, antiético, para não começar a dizer que é crime. Então, o que a gente precisa é o fortalecimento da sociedade civil e aqui eu falo como conselheira do CEDCA pela sociedade civil no Fórum DCA, eu entendo perfeitamente a realidade de vocês, eu sou presidente do CMDCA em Volta Redonda, então, lá nós temos dois conselhos tutelares, nós temos representantes aqui, gostaria de agradecer ao Bruninho e à Carol pela presença, e tem uma coisa que é importante, vocês precisam do ferramental mínimo para trabalhar, precisam de computadores, precisam, mas precisam de estrutura física, precisam de uma internet boa, então, aproveitem, essa, como a deputada falou, que a gente faça uma interligação e comece a cobrar dos municípios, porque é atribuição dos municípios fazê-lo, eu acho belíssima a atitude do Arthur, no qual está tentando resolver um problema que são os computadores, mas a gente precisa cobrar do município que tenha internet e que tenha pelo menos uma tomada, porque a gente vai visitar municípios e a gente vê que o conselheiro tutelar trabalha no amor, porque estrutura mesmo não tem, não tem como fazer uma oitiva, não tem como fazer um, o mínimo, que é assim, você trabalha 24 horas mesmo, porque eu vejo muitos conselheiros tutelares literalmente levando trabalho para casa, porque ele age durante o dia num caderninho, anota tudo e depois vai lançar no CIPIA, só que o que acontece, eu não sei se vocês, o Serginho, vai apresentar a nova versão, mas, por exemplo, eu como presidente do CMDCA tenho acesso e está me ajudando a fazer o diagnóstico para as políticas municipais sendo propostas, os dados do CIPIA, mas eu também, mesmo sendo uma defensora do CIPIA, não tenho 100% de utilização do sistema, e aí se vocês me perguntarem o porquê, não tem infraestrutura? Tem, pode não ser a melhor, mas tem, funciona o CIPIA? Funciona o CIPIA, por que não usam? Existe uma resistência também de alguns conselheiros tutelar na utilização do CIPIA, e aí é importante que vocês entendam que a não utilização gera crime, por parte dos CMDCA's. É praticamente isso que vocês estão fazendo, porque o diagnóstico vem equivocado e a gente vai acabar colocando dinheiro em política pública que não é necessária. Então, eu me coloco à disposição para conversar com os municípios, para passar qual foi o procedimento que eu adotei em relação a lutar pelos direitos dos conselheiros tutelares no meu município. Então, eu me coloco à disposição, eu sei que tem presidente de outros CMDCA's aqui, se quiserem conversar de como isso é possível, posso já deixar de cara que tem o MP muito presente nisso. Mas a deputada falou aqui que é um pouco triste a gente não ter a presença dos 92 municípios, mas eu gostaria de falar a todos os municípios que aqui estão, porque vocês sim fazem a diferença, sem vocês não existe o CIPIA. Então, nós temos conselheiros de Paraíba do Sul, Volta Redonda, Santo Antônio de Pádua, pode bater palmas, gente. Rio de Janeiro, Iguaba Grande, Búzios, Cordeiro, Teresópolis, Quissamã, Nova Iguaçu, Paracambi, Mangaratiba, Aperibé, Carmo, Campos dos Goitacazes, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, e Angra dos Reis. Muito obrigada. Barra do Piraí, Magé, quem mais? São João da Barra, Saquarema, São João de Miriti. Muito obrigada pela presença de todos. Está vendo? Renderam até mais os municípios, viu? Bom Jesus de Itabapuana também. Vamos aplaudir. O interesse de cada um de vocês faz a diferença. Tem o Ministério Público também que dá apoio àqueles que não têm devido, e vocês podem contar, porque eu sempre vi o Ministério Público muito atuante também, como os conselhos, e vocês podem e devem fazer uso disso. Bom, antes de dar continuidade, para convidar o coordenador técnico estadual do CIP, a gente foi solicitada a palavra rapidamente pelo nosso querido Arthur Souza, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, que gostaria de fazer uma complementação breve, não é? Bem breve, prometo. Em primeiro lugar, indo ao encontro do que a Paloma falou, eu acho que vou deixar uma proposta. Estamos aqui nessa casa, nessa reunião importantíssima, e a gente está falando de um problema estrutural. E precisamos de medidas estruturantes para resolver. eu acho que se cada um de nós aqui começarmos a tentar reunir, não sei se a gente pode criar um comitê, algo do tipo, mas de forma bastante efetiva e objetiva. Sabemos que os CMDCAs, que têm essas atribuições junto aos conselhos tutelares, sabem que não têm estrutura, mas o que a gente pode fazer para levar essas demandas ao executivo local para que possa mudar essa realidade? esse diagnóstico pontual, juntamente com a questão da coparticipação do Estado, no que couber a participação também do Ministério Público nesse sentido, e daí, de forma estrutural, resolvermos esse problema. É a minha colocação, a minha proposta que eu deixo aqui no dia de hoje, porque o Estado participa de uma forma, os municípios, de outros, os CMDCAs, o CEDICA, e todo mundo de forma estrutural busca a resolução do problema para atender os destinatários finais, que são as crianças e os adolescentes. Por fim, eu vou cometer uma grandiosa indelicadeza, eu vou pedir licença aos senhores, que está tendo a Assembleia Ordinária do CEDICA, agora a gente está votando, inclusive, o orçamento, de forma muito indelicada, mas eu vou pedir essa licença, que eu preciso participar dessa Assembleia Ordinária, que já está acontecendo desde as 10 horas. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado mais uma vez pelo uso da palavra. A gente agradece a presença e bom trabalho. Todo mundo está no movimento. Então, vamos convidar agora o senhor Sérgio Henrique Teixeira, coordenador técnico estadual do CIPIA, para fazer o uso da palavra. Esclarecemos aos presentes que, após a apresentação do senhor coordenador, abriremos para as perguntas. Gostaria de registrar a presença do senhor Antônio Francisco Neto, pai da Marielle Franco e da ministra Niele Franco, presente aqui no plenário. Muito obrigada. companheiro Claudinho. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimento também aqui a mesa, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. bom ver essa casa cheia, repleta de conselheiras e conselheiros tutelares, para a gente pensar também, não é só a apresentação de uma ferramenta, de um sistema, viu, deputada? Muito obrigado também por apoiar a gente aqui nessa casa, mas é pensar também a implementação de políticas públicas para infância e adolescência no estado do Rio de Janeiro, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. Sabemos que os índices de violência quanto à criança e adolescente, eles são muito grandes e são crescentes, mas também entendemos que não é só a família que viola direitos da criança e adolescente. Nós temos muitas violações também cometidas pelo estado e que nós não temos, às vezes, essa clareza quando que o estado, ele é violador dos direitos da criança e adolescente, principalmente no que diz respeito àqueles direitos fundamentais. Então, o CIPIA, para nós, se, Claudê, você já puder projetar. O CIPIA, para nós, então, é o Sistema de Informação para Infância e Adolescência. Pode passar, Claudê, por favor. Ele é um sistema nacional de registro e também de tratamento dos dados do Conselho Tutelar. É sempre bom deixar claro que não é só a gente tem uma fala, nós não deliberamos políticas públicas na área da infância e adolescência porque não temos dados dos conselhos tutelares. Certo? Então, os dados do Conselho Tutelar, ele faz, é uma parte de todos os outros dados que devem ter o município no que diz respeito à violação do gerente da criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele só vai reproduzir dados sobre aquelas crianças e aqueles adolescentes que o Conselho Tutelar atende, mas não de toda a realidade social, política e econômica do município, de um determinado município. Mas, os dados do Conselho Tutelar, eles são muito importantes também. Então, a gente, com o CIPIA, o Sistema de Informação para Infância e Adolescência, vocês vão escutar em outros estados falar em CIPIA, mas aqui no Rio de Janeiro a gente fala CIPIA, eu particularmente falo CIPIA, sempre falei CIPIA, mas em outros municípios, em outros estados, vocês vão me falar em CIPIA. Então, nós podemos, a partir daí, do lançamento desses dados, é uma ferramenta para o Conselho Tutelar para lançar o seu atendimento. Certo? E esse lançamento, esse atendimento, ele segue, arrisca aquilo que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. O atendimento do Conselho Tutelar, então, segundo o artigo 136, ele se expressa, diz o Estatuto, na identificação, atender crianças e adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou violados, seja pela família, pelo Estado, pela sociedade ou em razão da sua própria conduta, aplicando as medidas de proteção. Essas medidas de proteção, elas estão relacionadas no artigo 101, de 1 a 7. A segunda atribuição do Conselho Tutelar, em decorrência da primeira atribuição, porque houve um direito ameaçado ou violado, é atender pais e responsáveis, aplicando também as medidas que estão relacionadas no artigo 129, de 1 a 7. Para a garantia desse direito, para promover a execução das suas decisões, ou seja, uma vez aplicada uma medida para restituir o direito, diz o Estatuto que o Conselho Tutelar torna-se obrigado a terceira atribuição do Conselho Tutelar, promover a execução das suas decisões, podendo, para tanto, então, requisitar serviços públicos, que não é uma solicitação, uma requisição, não é um pedido, não é um pedido de favor, uma requisição que tem um poder mais forte, de ordem, podendo requisitar serviços públicos na área da assistência, na área da educação, na área do trabalho, na área da segurança, na área da saúde. Não sendo essas requisições, então, atendidas, diz o Estatuto que o Conselho Tutelar pode, então, representar a autoridade judiciária caso haja o descumprimento das suas decisões. também pelo Estatuto, o Conselho Tutelar pode encaminhar notícia de fato ao Ministério Público, que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, pode representar também ao Ministério Público para a suspensão ou destituição do poder familiar, pode também, e deve, conforme o Estatuto, comunicar ao Ministério Público a necessidade do afastamento do convívio familiar. Então, todos esses procedimentos, também, requisições e outras, representar a autoridade judiciária, no caso de descumprimento das normas inerentes à infância e à adolescência, e também representar a autoridade judiciária para a averiguação de irregularidades em entidades de atendimento. Então, todos esses lançamentos, todos esses procedimentos, eles podem ser feitos também via o sistema da infância e da adolescência. As representações, as requisições, os encaminhamentos também para os programas de atendimento à criança e adolescente. Certo? Para isso, é necessário, então, que tenhamos programas, que tenhamos uma política pública. Muita gente fala que o conselho tutelar é a porta de entrada da violação. não. Então, se parou no conselho tutelar, talvez a rede de atendimento à criança e à adolescência tenha falhado. Porque, quando chega ao conselho tutelar, já chega com o direito violado. Então, o que nós fizemos antes para que esse direito não fosse violado? Pode passar, por favor. Esse sistema, então, ele vem, desde 1997 sendo criado, eu acompanho a criação do sistema, desde essa época, através da instituição, eu nem me apresentei, gente, desculpa, mas a gente se sente tão assim, em casa, muito familiar com vocês, que eu acabo cometendo essas gafes, desde 1997, e que passa, então, a ser gerido pela Secretaria Nacional, ainda naquela época, chamada de promoção dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, a partir de 2003. Eu sou da época que a gente instalava o programa através de um disquete. Não sei quem é aqui conhecer um disquete na face da terra. Então, eu levava o disquete lá na minha mochilinha, na minha mala, levava o disquete e tinha que instalar o programa em cada máquina. em cada máquina o programa tinha que ser instalado. Angra dos Reis chegou a utilizar esse sistema ainda na época do disquete. Angra está aqui. Não esses conselheiros que são novinhos, mas os primeiros conselhos. Mas, no estado do Rio de Janeiro, a gente já teve várias tentativas, várias tentativas de implementação do SIPIA, mas, infelizmente, o SIPIA nunca pegou muito aqui no estado. já tivemos parcerias com a UERJ, com a UF, com várias instituições não-governamentais também, fazendo várias e várias capacitações, mas a gente ainda não conseguiu implementar o sistema no estado como um todo e, para mim, é uma grande satisfação ver esse número de conselhos tutelares interessados da gente fazer esse trabalho juntos. Hoje, quem mais usa aqui, o sistema é o Conselho Telar da Zona Sul, a gente também tem o Conselho Telar da Zona Sul do Rio de Janeiro, sempre utilizou, aliás, dizem que lá não existe nem mais papel, os papéis sumiram do Conselho Telar da Zona Sul, mas a gente também tem aqui Vila Isabel, a gente já tem notícias de Volta Redonda, Macaé, Paraty, outros conselhos do estado que já vem utilizando o sistema e continuamos fazendo essas capacitações também. Pode passar. Então, olha só, o Conselho Telar, o sistema, ele não precisa ser implantado, não precisa ser instalado. Hoje, o CIP, ele é online, online, e não precisa da permissão, da decisão de nenhum outro órgão, de nenhuma outra autoridade para utilizar. O sistema, a utilização do sistema, lógico, dependendo de toda a infraestrutura que nós já falamos aqui, dos computadores, das salas de atendimento que garantam a privacidade, o sigilo, a preservação da identidade das pessoas, dos computadores, das instalações elétricas. Eu brinco em alguns municípios que dizem assim, olha, não pode ter gambiarra, não, porque se você passar e tropeçar aqui no fio, vai desligar o sistema e você vai perder os dados que você estava lançando, se não tiver salvado. Mas a gente tem muito ainda, falta de instalação elétrica. Então, assim, se liga, eu visitei uma vez, numa época, um determinado conselho, daí lá da Groenlândia, não daqui do Estado, que se ligasse tudo, porque compartilhava com outros equipamentos, mas se todos os equipamentos ligassem tudo, ligassem ar-condicionado, luz, não sei o que, a rede caía, a rede elétrica caía, porque não podia utilizar. Então, lógico, dependemos de toda essa infraestrutura também para os conselhos tutelares, e infraestrutura significa também ter uma rede de atendimento consolidada, conforme aquilo que está estabelecido nos artigos 86, 87 e 88 do Estatuto da Criança e Adolescente. Não basta a gente ter o CIPIA se a gente não tem para onde encaminhar as medidas do Conselho Tutelar para que elas sejam executadas. E nossos municípios carecem, principalmente, daqueles programas, daqueles políticas que estão estabelecidas no artigo 87 da Criança e Adolescente. Nós, por exemplo, até hoje, não temos os espaços de escuta especializada implementados nos municípios. E acabam, então, incorrendo em uma grande falha da nossa política de atendimento. Pode passar, Claudir, por favor. Claudir, que está colaborando conosco, ele é conselheiro tutelar de Búzios, e nós o pegamos pelo braço, vai lá, porque vai ajudar com a gente. Providências, então, a serem tomadas para que vocês possam, para a gente ter o CIPIA no município. Garantir a infraestrutura do funcionamento dos conselhos estelares, e aí significa ter sala de atendimento com privacidade, internet com uma boa velocidade, não adianta ter internet de 10 mega, porque aí não funcionam nem os aplicativos do nosso celular, não funciona com 10 mega de velocidade. Apesar que esse sistema agora, eu queria registrar a presença das nossas queridas Cristinas, que fazem parte da Secretaria Municipal aqui do Rio de Janeiro, e da Coordenação de Conselheiros Tutelares, também aqui. Prazer recebê-las. Computadores, impressoras e scanner, tem que ter scanner, porque às vezes você tem que escanear ali, ou tirar foto do documento para anexar na ficha da criança e adolescente. Às vezes a gente não tem computadores, não tem a impressora. Se tem impressora, às vezes não tem o... Tônia? Ainda se fala Tônia? Aquela carga de... Instalações elétricas, já falei. Dotação orçamentária para manutenção e formação continuada. Isso está estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente. Dotação orçamentária para a formação continuada dos conselhos tutelares. Não temos, viu, doutora? Na maioria dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, o Conselho Tutelar não tem dotação orçamentária própria. Não tem. E isso acaba prejudicando diretamente a autonomia do Conselho Tutelar. Nós tivemos agora, na situação da para-inscrição na Escola de Conselhos, municípios dizendo não, não vai, porque a gente não tem carro, porque a gente não tem recurso para mandar o Conselho Tutelar para ir para o curso XYZ. E os conselhos tutelares acabam sendo barrados, então. Eles geralmente são vinculados à Secretaria de Assistência Social, mas não tem dotação orçamentária específica para a manutenção do Conselho, e, inclusive, para a formação continuada que está na lei prevista. E, às vezes, eu escuto assim das pessoas, a teoria é linda, mas a realidade é outra. E eu respondo, isso não é teoria, isso é lei. Está estabelecido na lei e o Estado tem a obrigação de fazer. Cadastrar também o SGD do município. E aí tem que ter um processo para cadastrar todas as escolas municipais, os serviços de saúde, os serviços de assistência, porque a ideia é justamente acabar com o papel. Tem uma hora que o Conselho Tutelar, ele atende a criança e adolescente, ele vai para o computador fazer o quê? digitar o ofício, digitar o encaminhamento, imprimir o encaminhamento, colocar no envelope, e aí depois brigar para saber quem é que vai levar aquele encaminhamento até a instituição, o programa ou o órgão. Pelo SIPIA, a gente tendo cadastrado todos esses órgãos, inclusive Ministério Público, Judiciário, Defensoria, Delegacias, todos eles têm que estar cadastrados no SIPIA. Esses encaminhamentos serão feitos direto pelo sistema. Então, digamos que lá o CRAS do município está cadastrado, tem lá o nome do responsável, o e-mail do responsável, e depois, então, o Conselho Tutelar poderá fazer esse encaminhamento via SIPIA também. E a gente sugere, então, que o poder público também possa colaborar com os conselhos tutelares, disponibilizando funcionários ou uma equipe para fazer esse cadastro. O município do Rio de Janeiro fez esse trabalho, um trabalho hercúleo, imagina a rede de atendimento, só a rede de atendimento, só as escolas do Rio de Janeiro, são mais de 1.200 escolas municipais. 1.000 e? 1.870 escolas municipais, mas eles, com a ajuda do poder público, conseguiram cadastrar todos esses... Obrigado. Cadastrar todos esses... Todo esse SGD. Pode passar, por favor. A solicitação do SIPIA agora. Então, vocês vão fazer a solicitação via o próprio sistema, mas antes, todos vocês, todos aqueles que querem solicitar, cadastro no SIPIA, tem que ter uma conta gov.br. Então, quem não tem, tem que fazer a conta gov.br. E aí é só entrar dentro do site do governo federal, coloca lá como criar conta gov.br, antes de vocês solicitarem. Então, vocês têm que fazer isso. Depois, então, vocês vão poder solicitar nesse site que está aí, www.gov.br, e aí por diante. Depois de acessar esse sistema, clicar em iniciar, e depois, então, fazer a solicitação de acesso ao SIPIA, conforme os slides que se seguem. E aí aparece dessa forma para vocês. Vocês vão continuar digitando, para acessar o SIPIA, lá na barra de endereços, www.sipia.gov.br, www.sipia.gov.br. E aí, quando vocês clicarem, vai aparecer essa tela para vocês. Vai aparecer essa tela para vocês. E aí, vocês que ainda não solicitou acesso, vocês vão clicar em solicitar acesso. Então, essa foi uma das mudanças, uma das mudanças com essa nova versão do SIPIA. Então, todos têm que ter uma conta gov.br, e aí vocês podem ter lá aqueles níveis, bronze, prata, ouro. Então, se tiver ouro, melhor ainda. Mas, no mínimo, bronze, no nível bronze, vocês têm que ter. Às vezes, dá um pouquinho de trabalho, porque a foto não sai direito, pede para fazer a foto de novo, mas insistam que vocês vão conseguir. Está claro isso, gente? Então, todo mundo saindo daqui, fazendo, ou já pode fazer aí no seu celular mesmo, fazendo o cadastro na conta gov.br. Isso serve também para o Ministério Público, para os conselhos de direitos, para o Judiciário, para o Legislativo, todos aqueles que quiserem ter acesso ao SIPIA, porque nós temos vários perfis dentro do SIPIA, temos aqueles perfis que são só de consulta, e temos os perfis dos conselhos telares. Pode passar, Claudio, por favor. Claudio está enxergando bem? Depois, então, abre essa tela. Depois, solicitar acesso, vai aparecer essa tela para vocês. São dois ambientes. O ambiente de produção, que é aquele que está lá, aquele banner azul, que vocês vão utilizar para, quando for lançar os casos verídicos, os casos verdadeiros. E, embaixo, vocês vão ver que tem aquele banner vermelho, que é o SIPIA, ambiente de treinamento. Então, assim, quem já vai fazer treinamento agora, por exemplo, Saquarema, eu vou sair daqui já sequestrado por eles, sequestrado não, que é uma palavra ruim, mas já abduzido por eles, que amanhã a gente tem, amanhã em sexta, a gente tem treinamento com eles. Então, eles já me carregam daqui para lá. Então, todos que vão também solicitar, no treinamento, aquele banner vermelho. Não confundam o banner azul com o banner vermelho. Está legal? O azul é o de produção. Talvez, quando vocês abrirem a tela, não vai aparecer dessa forma, porque vai depender de vocês darem um zoom a mais para aparecer os dois ambientes. Claro. Depois a gente abre para ver se tem alguma dúvida para vocês. Vou tentar me adiantar um pouquinho aqui para deixar um pouquinho para vocês falarem. A solicitação de cadastro, então, essa é a ficha de solicitação de cadastro. Tem lá todas as informações pessoais de vocês. Pode passar, Claudinho. É importante só falar que o termo de posse é o nomeação, porque... É, está ali, vou falar agora. Tem um município que respondeu que está precisando de uma documentação, desse questionário que eu citei, que está precisando de uma documentação do CMDCA para participar. Então, não sei se é esse termo de posse, mas é importante isso ser colocado também, porque existem muitas dúvidas dos conselheiros nesse sentido. Eu vou colocar agora. Então, assim, pode projetar na... Está projetando? Não. Isso. Então, assim, a documentação. RG, frente e verso. Tirem o RG do plástico, escaneiem ou tirem foto e anexam. RG, frente e verso. Tem gente que só coloca a frente, tem gente que só coloca o verso. Eu tenho que ver, porque quem analisa, quem faz análise e dá a permissão sou eu. Então, mas isso é uma recomendação, uma decisão da Secretaria Nacional de Direitos da Criança e Adolescente. Tem que ter RG frente e verso. O CPF também. O CPF também tem que ter... Se vocês não tiverem um cartão de CPF, vocês podem repetir o RG. Está bom? Legível. Não pode ser scanner e nem foto de xerox, de fotocópia. Tem que ser legível. Está bom? A gente tem que saber que você é você mesmo, apesar de eu conhecer muita gente, mas isso tem que ficar lá registrado, parte pelo princípio da impessoalidade. E também, para os conselheiros tutelares, o termo de posse. Eu já vi gente anexar crachá. Não adianta anexar crachá. E já vi também anexar resultado das eleições. Quem teve tantos votos? Não. Tem que ter o termo de posse. Termo de posse dizendo que é conselheiro tutelar titular. Certo? Ou o termo de designação. Termo de posse, nomeação. Para quem não é conselheiro tutelar, o termo de designação. Então, tem muitos administrativos que trabalham no conselho tutelar. Então, pode ser emitido pelo próprio conselho tutelar. O conselho tutelar tal, designa fulano de tal, CPF tal, RG tal, para desenvolver a função de administrativo junto ao CIP-CT. Ah, conselho de direitos. Então, também tem que ter um termo de designação da instituição para o CIP-CT. Ministério Público, também a mesma coisa. Judiciário, também a mesma coisa. Cédica, tem que ter o termo de designação para estar dentro do CIP-CT. E depois, então, salvar. Depois de preencher toda essa ficha, salvar. Vocês podem passar, vocês vão receber um e-mail automático dizendo, então, que isso foi feito, que vocês fizeram essa solicitação e que será avaliada. Quem avalia a solicitação é esse sujeito aqui que vos fala. Então, a avaliação, ela é uma avaliação manual mesmo, uma por uma. Mas não tem assim, eu não estou toda hora no CIP-CT. Por exemplo, agora eu não estou acessando o CIP-CT. Então, tem que aguardar, mas eu sempre faço isso todos os dias, verificando se tem alguma solicitação. Pode passar, por favor. E depois, que eu avaliar, vier a aprovação ou a reprovação. Então, pode ser, a solicitação pode ser reprovada, principalmente se não tiver esses documentos. A maioria das reprovações é pela falta de documentação ou documentação anexada de forma equivocada. Então, vocês vão receber a aprovação no cadastro. Não receberão mais senha. Não existe mais senha de acesso ao CIP-CT. Vocês vão acessar o CIP-CT agora através da conta gov.br. Então, antes, quem usou a versão anterior recebia uma senha com letras e números, depois era um problema para poder acessar o sistema. Mas hoje vocês vão... Pode passar, Claudio, por favor. Ah, isso fala da reprovação, pode passar também. Vocês vão depois receber... E depois, quando tiverem que entrar, vocês vão digitar www.sipia.gov.br e aí vocês vão clicar, então, em entrar com gov.br. Entrar com gov.br. Quando forem acessar. Sempre que forem acessar. Entrar com gov.br. Pode passar, por favor. E aí, é o acesso do gov.br. Então, por favor, não esqueçam essa senha do gov.br. Porque se essa senha for bloqueada, não vai ser mais o Serginho que vai desbloquear. É o gov.br. E leva 24 horas, no mínimo, depois que é bloqueada. Está bom? Porque o que tem de conselho hotelário, às vezes, é que esquece a senha. Então, não esqueçam. Aí vocês vão entrar com o CPF de vocês, a senha de vocês do gov.br e entrar. E aí, então, esse é o novo layout do CIPIA. Vocês vão entrar, vai estar lá bem escrito. Seja bem-vindo, fulano de tal. Ali estava o meu nome, mas eu risquei o meu nome. E, logo depois que vocês entram, vocês têm que criar uma senha de assinatura. Acessou o CIPIA, vocês vão criar uma senha de assinatura. Todos os documentos do CIPIA, do Conselho de Telar, só podem ser encaminhados para a entidade de atendimento, ou para o órgão, seja lá o que for, com, no mínimo, três assinaturas do Conselho de Telar. Isso privilegiando o princípio do colegiado. As decisões são do Conselho. As atribuições são do Conselho. O Conselho, ele é formado por cinco membros. Então, segue o princípio do colegiado. Então, por isso que vocês têm que fazer uma senha de assinatura. É só vocês, depois, então, aquele ícone azul que vocês estão vendo ali, clicarem... Tudo isso é explicado no treinamento. Tudo isso é explicado no treinamento. E depois eu também posso disponibilizar esses slides para vocês. Pode passar, por favor. Ih, desconfigurou. Mas não tem problema. Dá um retorno. Acho que vai desconfigurar muita coisa. Um só para trás, por favor, Claudinho. Então, está vendo, do lado esquerdo da tela, eu sempre faço isso nos treinamentos. Menu do lado esquerdo da tela. Então, ali é onde vocês vão ter a orientação de vocês. Então, procedimentos. Vocês vão ver lá, por exemplo, procedimentos. Essa é uma outra mudança. Na versão anterior, chamava-se de atendimento. Nessa nova versão, é chamado de procedimento do Conselho. Até lá. Então, ali vão estar todos os atendimentos que vocês fizeram no que diz respeito à criança e adolescente. E os procedimentos também, eles servem para encaminhar, quando os pais e responsáveis vão diretamente ao Conselho Telar. E depois, ali, a gente tem a comunicação de violação, que a gente vai ver mais adiante. Pode passar, por favor, Claudinho. Esse é o perfil. Passa mais um. A senha de assinatura, que depois é só vocês clicarem ali. Quando vocês clicarem lá naquele ícone. A primeira atividade, então, que vocês vão ter que fazer é a lista de sistema de garantia de direitos. Cadastrar todo o sistema de garantia de direitos. Essa é a tela para cadastro do sistema de garantia de direitos. Então, como eu falei, é importante que vocês possam contar com o poder público local para ajudar a fazer esse mapeamento. O Conselheiro Telar tem perfil para cadastrar o SGD? Sim, tem perfil para cadastrar. Mas nós entendemos que vocês estarão lá fazendo os atendimentos de crianças e adolescentes. Esse é um trabalho administrativo. É um trabalho braçal, que necessita de um levantamento, do mapeamento. Então, por isso que nós orientamos que sejam disponibilizados alguns profissionais para fazer esse cadastro também. É só solicitar depois acesso ao SIPIA. Então, pode passar mais um. Você clica lá em unidades. Depois, só clicar em SGD. E depois em cadastrar. E aí vai abrir a ficha para você cadastrar. Pode passar. Então, são esses que vão ter cadastrado lá no sistema. Prefeitura municipal, secretarias de governo, serviços e programas de assistência, saúde, educação, esporte, cultura, lazer. Todas as escolas municipais e estaduais que estão no município. Entidades e programas não governamentais. Judiciário, Ministério Público, Ministério Público do Trabalho. Defensoria, delegacias e outros. Pode passar. Essa é a ficha de cadastro. Nenhuma novidade. Continua a mesma coisa. Pode passar. E salvar. Depois, então, gerenciar comunicados. Antes, quem já usou o SIPIA, estava lá o termo denúncia. Mas existia uma certa resistência a esse termo, porque parecia uma questão muito policial, muito policialesca, muito ligado aos órgãos de segurança. Então, foi mudado para comunicação de violação. O que é uma comunicação de violação? Isso está previsto lá no artigo 13, por exemplo, que devem ser comunicados ao Conselho Telar nos casos de maus tratos, de violência contra crianças e adolescentes. Isso também está lá dentro do artigo 56 do Estatuto da Criança e Adolescente, que é referente às escolas. Então, é quando terceiros identificam ou têm suspeitas de violação contra o direito da criança e adolescente. Então, isso é uma comunicação de violação. Que é só vocês clicarem depois em comunicação de violação, clicar lá em novo, e que abre, pode passar, isso, clique em novo, e vai abrir, então, cadastrar comunicado de violação. E aí ele pergunta para vocês, é só preencher a ficha, na maioria delas é do clique, quem é o violador, quem é que está comunicando, qual foi o canal de comunicação, e depois daí, pode passar, é só salvar, depois que vocês preencherem a ficha. pode passar, por favor. Isso. E depois, gente, vocês vão... O que vai acontecer? Quem já fez o treinamento anterior, o que aparece? O conselho telar registrou esse comunicado, mas ele não sabe se esse comunicado, ele é procedente ou não procedente, se realmente a violação está acontecendo. Então, o conselho telar, ele já vai ter que começar a atuar para constatar essa violação, se realmente a violação, esse comunicado de violação, ele procede. Nós, depois a gente vai falar sobre isso, ainda estamos com alguns ajustes dentro do sistema, antes, dentro desse comunicado de violação, já poderiam ser emitidos alguns documentos, como, por exemplo, notificação de comparecimento ao conselho telar, a própria notícia de fato ao conselho telar. Então, isso já foi registrado para a TI nacional, para a coordenação nacional, e eles já estão providenciando essa inclusão. Só um antes, por favor. Então, depois do conselho telar, ele vai tornar, digamos, então, que o conselho telar vai tornar essa medida procedente. Então, esse é o layout que aparece agora. Para quem já conhecia a versão anterior, eu tinha que depois entrar na ficha de comunicado da denúncia, ir lá embaixo, na ficha da denúncia, e depois tornar procedente, depois voltar para incluir o atendimento. agora, a gente torna procedente, ali, tornou procedente, pode passar, dá lá a justificativa, torna procedente, clica em avaliar, procedente, e já abre direto para a ficha de iniciar procedimento. Eu não preciso mais voltar lá na ficha da denúncia, lá no final da ficha, que antigamente era chamada de ficha de denúncia, e incluir o atendimento. Agora, depois que você torna procedente o comunicado da violação, ele já abre essa ficha, essa tela, para que vocês possam iniciar o procedimento. O que é iniciar o procedimento? Se você tornou, se o conceito telar tornou a denúncia procedente, significa dizer que existe um direito violado. Certo? E a criança não pode ficar com o direito violado. O conceito telar atende crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados pelo Estado, pela sociedade, em razão da sua própria conduta ou pela família. Está bom? Então, vocês já vão iniciar o procedimento. Certo? O que é isso? Primeiro, uma visão geral do que é, o que aconteceu, o que vocês perceberam, o que vocês constataram. clica, então, em salvar, pode passar. E aí, depois que vocês salvam, gente, abre essa tela para vocês, imediatamente. É porque aqui eu estou vendo meio turvo. Abre essa tela para vocês imediatamente. Eu estou aqui me controlando para não ficar em pé, porque eu não sei falar sentado. Mania de aula. Então, vocês vão ver, olha, tem essa carreirinha aqui. Certo? É só vocês irem seguindo agora. Nessa carreirinha que abre, vai estar lá, primeiro, cadastrar a criança adolescente. Não tem como vocês esquecerem. Não tem como vocês se perderem no lançamento desse atendimento. Então, primeiro, cadastrar a criança adolescente. É só ir seguindo o ícone. Todos os ícones que estão em cinza, é porque falta você ainda informar. Todos que ficarem em verde, todos que estão em verde, é porque você já informou. Então, primeiro, você cadastra a criança adolescente. Na ficha da criança adolescente, vocês podem anexar todos os documentos da criança adolescente, RG, CPF, cestão de nascimento, a foto, carteira de vacina, carteira de matrícula, cartão de matrícula, e outros documentos que vocês acham interessantes e necessários cadastrar. E também, pela própria ficha da criança adolescente, vocês já vão cadastrar o responsável, pai e mãe responsável. Esse cadastro é cadastro nacional. Então, eu sempre recomendo, antes do conselho telar, atender, ele vai lá no seu cadastro para saber se essa criança adolescente já foi atendida por algum conselho telar do município, do Estado do Brasil. Então, chegou ali a Joana, a Mariazinha, o Pedrinho, o Joãozinho, antes de vocês começarem o atendimento, vocês pesquisem e vai dizer se ela já foi atendida por algum conselho telar, quem atendeu, quando atendeu, sai o nome lá da pessoa, do conselheiro que atendeu, quem atendeu, quando atendeu e quais foram as medidas aplicadas e procedimentos encaminhados para essa criança e adolescente. Depois disso, vocês vão cadastrar os direitos violados. Qual foi o direito violado? Aqueles cinco grandes grupos de direitos fundamentais. Direito à vida e à saúde, direito à liberdade, respeito e dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação e direito à profissionalização e proteção do trabalho. Esses são os cinco grandes grupos de direitos fundamentais. Por exemplo, então, você vai a menina ou o menino que sofreu castigo físico, certo? Então, você vai lá e informar qual foi o direito fundamental violado. Castigo físico está em qual grande grupo dos direitos? Liberdade, respeito e dignidade. Certo? Depois, vem para você informar o grupo de direitos. Castigo físico é o quê? Violência física. Até que você chega em castigo físico. Então, você faz esses três lançamentos. E o CIP, ele vai te dizer o que é castigo físico, conforme o estatuto. Não? Está bom aqui. Então, você vai seguindo isso. Depois de você... Lá, então, você informa o direito violado, informa o violador. Se foi o Estado, se foi a família, se foi a sociedade ou em razão da sua própria conduta. Lógico, então, que depois de eleger, de dizer qual é informar o direito ameaçado violado, você vai para o ícone ao lado, que é eleger as medidas a serem aplicadas. responsáveis. Então, você vai para o ícone do lado, a aplicação das medidas, você vai escolher as medidas. Vai ser uma medida aplicada a paz e responsáveis, a criança, adolescente, algum encaminhamento para o Ministério Público, algum encaminhamento para o Judiciário. Então, vocês vão ali eleger quais são as medidas e também onde essas medidas serão executadas. Qual a instituição. e depois gerar o documento. Esses documentos, eles já vêm pré-formatados, pré-prontos, já vem um textozinho, pré-pronto. Lógico que vocês vão poder editar esse texto, vocês vão poder mexer no texto conforme a realidade de cada um de vocês. Mas já vem um texto pronto, já vem com um texto pronto, com um layout pronto, vocês depois vão fazer essa formatação. também a gente está com um probleminha ainda de ajustes na geração desses documentos, principalmente no que tange ao layout, mas já tem lá, já antes, quem começou a utilizar, já, antes não tinha ainda o timbre, mas hoje a gente já tem, eles já colocaram o timbre, mas ainda falta a gente, a gente que eu digo, a coordenação nacional também fazer outras formatações. então ali, gente, vai estar toda, essa é a fichinha da criança, essa é a fichinha dos procedimentos, vocês vão poder ver tudo ali, nessa ficha, no gerenciar procedimentos, vocês vão entrar no gerenciar procedimentos, vocês vão poder ver qual é a criança, quais foram as medidas, quais os documentos que foram colocados, então é uma ficha que você tem uma visão geral de todo o atendimento, pode passar, Claudinho. Está vendo ali, gerenciar procedimentos, então se eu pego para gerenciar procedimentos, lá em cima, na esquerda, lá em cima, procedimentos, se eu pego gerenciar procedimento e pesquisar, vai aparecer todos os nossos procedimentos, está vendo? Olha, ali tem procedimentos que estão pendentes. Ali tem um procedimento, por exemplo, que está todo cinza, olha, eu iniciei, o conceito telário iniciou o procedimento, mas não fez mais nada, está ali tudo cinza, certo? Então isso também serve como um controle, um gerenciamento, uma gestão dos procedimentos de vocês, se já foi aplicada a medida, se já foi identificado o direito ameaçado violado, violador, se já foi feito alguns encaminhamentos, mas também isso é bom porque não tem aquela história, lembra? Se você não fizesse tudo rapidinho e o sistema caísse, você ia perder todas as informações, agora o sistema não cai, é difícil do sistema cair, isso teve um ganho também na gente, mas se cair, por exemplo, só cadastrei a criança, e agora? Perdi tudo? Não, não perdeu, porque agora dá para você ir indo fazer por partes também esses lançamentos. Então isso também foi uma outra mudança que o estatuto trouxe, tanto do layout como também da dinâmica de gerenciamento dos procedimentos que vocês possam vir a ter dentro do conselho. Pode passar, por favor. Pode passar? Informações externas, não é nenhuma novidade, continua a mesma coisa. O que são informações externas? Isso acontece muito com vocês. Então todo mundo acha criança, adolescente, é no conceito telar. A casa está pegando fogo, tem criança? Tem, vai no conceito telar. A casa está caindo, tem criança? Tem, vai no conceito telar. Quero inscrever o meu filho na escolinha de futebol. É criança, adolescente? É, então vai lá no conceito telar. Quero uma bolsa família para a minha família. Ah, é? Tem criança? Tem, então vai lá no conceito telar. Então tem muitas coisas que o conceito telar recebe e atende, mas que não necessariamente ou é da atribuição do conceito telar no sentido da competência de fazer, de executar aquela ação, ou não existe nenhum direito ameaçado ou violado, já que o conceito telar atende crianças e adolescentes e tiveram seus direitos ameaçados. mas você perdeu um tempo. Você levantou, você escutou a pessoa, até você entender o que realmente a pessoa quer, porque nós, lógico, prezamos por um atendimento humanizado, respeitoso. Você dá informações para essa pessoa, não é aqui, senhora, não é aqui, senhor, você tem que ir ali, tem que ir lá. Então, isso é um atendimento que vocês também podem registrar. E que isso também serve como, também para a política pública. Olha só, dos atendimentos que o conceito telar tem, vejam quantos atendimentos nós fazemos que não é para o conceito telar fazer, que seria de outro órgão fazer, que seria de outro equipamento fazer, e não no conceito telar. Então, isso que são as informações externas, que antes eram só informações, agora está com o nome de informações externas, ou seja, para fazer encaminhamentos quando não existem direitos ameaçados e violados. Pode passar, Claudio. Essa é a ficha do cadastro, não mudou muita coisa. E é isso. Obrigado. Vou abrir para vocês, para que vocês possam fazer algumas perguntas, se têm algumas dúvidas. Isso aqui é uma apresentação muito rápida, muito breve. Tudo isso nós trabalhamos de maneira detalhada nos treinamentos. Então, também é bom nós falarmos sobre os treinamentos. Já existem treinamentos já agendados para nós já fazermos, mas somos poucos para fazer esse treinamento. Então, nós solicitamos também aos municípios que, se puderem fazer um consórcio de municípios, por exemplo, nós vamos para a Volta Redonda na semana que vem, e vamos fazer com Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, juntando esses três conselhos. Então, se pudermos, nós fizemos lá em Cabo Frio, juntamos Cabo Frio e Guaba. Então, se pudermos juntar outros conselhos, mais conselhos para nós podermos fazer e abrangir... Nós fizemos agora também em Miguel Pereira, então, Miguel Pereira, Vassouras, Mendes, vamos fazer outra rodada também lá em Miguel Pereira, com Pati, Dalferes e Paulo de Fronten, em outro município que eu esqueci. Aqui no Rio de Janeiro, não precisa dizer, são 19 conselhos, então não precisa juntar, nem tem como juntar, mas já está marcado o treinamento também, para o Rio de Janeiro, e é isso. Então, obrigado, pessoal. Abro agora a palavra para vocês, no que diz respeito a algumas dúvidas que possam ter surgido. Valeu? Obrigado. Mas, antes de iniciarmos as perguntas, vamos aplaudir, gente, o Sérgio, Sérgio Henrique Teixeira, que a gente vê que trabalha com amor, que se coloca à disposição, e tem toda a vontade de ajudar. Então, vamos aproveitar. Então, agora a gente abre para perguntas, quem quiser, não fique com vergonha, já tem? Então, vamos lá. Pode usar o microfone aí, para que todos ouçam. Sou baixo. Se identifique, por favor. Tinha que ligar o som aqui dos microfones. Alô. Bom dia a todos. Sou Bruno, conselheiro de Volta Redonda. Estou no meu segundo mandato. Quero parabenizar a todos, inclusive, por estar aqui. Dizer também que a implementação do CIPIA foi um avanço para nós, conselheiros tutelares. Hoje eu tenho manuseado o sistema atualizado, e vi que evoluiu bastante. Não existe mais amorosidade. No CIPIA passado, eu utilizava, é o que o Serginho falou, caía sempre, eu não conseguia acessar, e a gente perdia todo aquele conteúdo. E o usuário não entende muitas das vezes essas questões, ele está ali, ele quer que a gente faça isso rápido, para que a gente resolva o problema dele naquele momento. E eu quero também sugerir, acredito que o CIPIA é para a gente fazer o uso, e a rede, o sistema de garantia de direito, ele tem acesso, principalmente a rede que a gente encaminha as demandas. E acho que seria interessante que os equipamentos pudessem ter esse curso também, porque, muitas das vezes, com a utilização do sistema, o ofício, geralmente, é encaminhado via e-mail. E aquele profissional daquele equipamento, ele não consegue nem responder, dar uma devolutiva para a gente, porque ele não está capacitado a mexer, a manusear o sistema. Porque, geralmente, ele manda um link, e aí ele não sabe como é que faz essa devolutiva. Então, acho que seria importante os municípios dar essa capacitação também para a rede, sistema de garantia de direito. É basicamente isso. E parabenizar nós, conselheiros tutelares, porque isso é uma conquista que vem lá desde 1997, e nós avançamos muito. Muito obrigado. Bom dia. Agradecer ao conselheiro tutelar, Bruno, pela participação. Mais dúvidas, gente? Vamos lá. Bom dia a todos. Primeiramente, em nome, através da deputada Carla Machado, agradecer o espaço da Alerj, cedido para esse espaço de discussão, que nós sempre temos muita dificuldade de encontrar locais para debater esses assuntos. Agradecer ao Serginho, em nome de todos os conselheiros tutelares também, que é uma pessoa que sempre se coloca à disposição para ajudar os conselheiros tutelares. Então, meu muito obrigado. Serginho, tem uma pergunta, que foi uma pergunta até da companheira que veio comigo. Meu nome é Claudio Deir, sou conselheiro tutelar de Armação dos Buzes. Sobre o treinamento. Há algum custo para o município, para o conselho, para esse treinamento? O que precisa para solicitar o treinamento da rede? E uma particularidade do meu município é que, na lei que institui o conselho tutelar, a implementação fica a cargo do CMDCA, lá em Búzio. A nossa lei estabelece isso. Como podemos lidar dessa maneira, já que você disse na sua apresentação que a implementação não depende de nenhum outro órgão, a não ser do próprio colegiado. E é isso. Agradeço. Obrigado. Bom, respondendo, no que diz respeito a custos, não existem... O curso, o treinamento, ele é gratuito. Ele é oferecido pelo Comitê Gestor Estadual do CIPIA, vinculado também à Secretaria Nacional do Direito da Criança e Adolescente, quando ele é realizado pelo coordenador técnico estadual. Então, eu sou coordenador técnico estadual. Vocês vão encontrar em algumas consultorias, e, aliás, aqui no Rio de Janeiro, eu luto bravamente para não... Para que nós tenhamos esse privilégio da gente fazer, da gente que eu digo, o Comitê Gestor Estadual, através da coordenação técnica estadual. Então, não é cobrado do município para esse treinamento. A não ser uma contrapartida, porque esse sujeito aqui também tem que ir até os municípios, dos municípios poderem providenciar o meu transporte e a minha estada, quando eu estiver no município, já que o treinamento é feito em dois dias. E aí eu não tenho condições também financeiras para bancar tudo isso. Então, é a única coisa que é solicitada aos municípios, essa contrapartida do meu transporte e a minha estadia no município. O resto não é cobrado. E o município, então, providenciar uma sala de informática, um laboratório de informática, com acesso à internet. A gente solicita que seja um por máquina, já que é um treinamento, é uma oficina, não é um curso teórico. Então, a gente apresenta vários casos para vocês e vocês vão incluindo esses casos dentro do SIPIA, do sistema. E também, viu, Bruno, o treinamento é aberto também para suplentes, equipe administrativa e equipe técnica do conselho. E aí, lógico, vai depender da capacidade instalada onde será feito e realizado o treinamento. Se o treinamento couber até 20 pessoas, 25 pessoas, até 30 pessoas eu dou conta. Eu fiz lá em Nova Iguaçu. Quem está aqui em Nova Iguaçu? Foram 30 conselheiros tutelares dentro do laboratório. Então, dou conta até 30, eu acho que dou conta legal. Mas vai depender muito. Então, ele é aberto, não tem restrição. Preferencialmente os conselheiros tutelares que estão atuando, equipe técnica e equipe administrativa, e os suplentes que vão ter que entrar. Mas, havendo vaga, pode ser incluído os outros. E aí, Cláudia, não sei o que o município entende, o que a lei municipal entende como a implementação, só pode ser feita a implementação pelo Conselho de Direitos. Se é para o Conselho de Direitos providenciar todas as necessidades do Conselho Telar, é uma questão. E aí eu até concordo, então, que se cobre do Conselho de Direitos para que ele dê condições mínimas do CIP a funcionar no seu Conselho. Agora, se for para autorização do Conselho Telar, não. Então, não é o Conselho de Direitos que tem que dar, ou deixar de dar, autorização ao Conselho Telar para utilizar o CIP. O Conselho Telar é um órgão autônomo. Então, ele não está subordinado ao Conselho de Direitos. E nenhum outro órgão, e nenhuma outra autoridade. Dentro do sistema de garantia de direitos, nós temos uma hierarquia que é horizontal. O Conselho Telar não está submetido a nenhum outro órgão. E o próprio Conanda reconhece isso na sua Resolução 231, que diz que a relação entre o Conselho Telar e o Conselho de Direitos não é de subordinação, e sim de colaboração entre esses dois órgãos. Eu dou prosseguimento, abrindo para as perguntas, mas antes de agradecer ao Ademir. A Alerj tem essa função de estar abrindo esse espaço. E, com certeza, vocês podem contar com a Comissão da Criança e do Adolescente e do Idoso. O deputado Munir não pôde estar presente, mas sempre esteve aberto, como todos os membros que fazem parte. Vamos lá. Mais uma pessoa. E eu acho que você falou uma coisa interessante. Se juntar umas 30 pessoas, de repente pode fazer até por um polo regional. Pode. Porque são cinco integrantes, mais cinco suplentes, de dez. De repente, três municípios se uniriam, tendo os equipamentos necessários, e precisariam ter quantos computadores? Ah, e se forem 30 computadores? Teriam que ter os 30, não é? Deputada, a senhora me permite, se de repente a gente pudesse fazer um bloco de três, e aí para a gente... Eles perguntam e depois eu respondo. Pode ser? Eu acho que é até por causa do horário de finalização. Por favor, vocês três perguntas, porque às vezes a pergunta tem a mesma dúvida. Qual o seu nome? Bom dia a todos. Sou Kátia Basílio. Minha formação é em pedagogia. E estou como conselheira tutelar no município de Paracambi, no meu terceiro mandato. Serginho já esteve conosco em 2021, fazendo essa capacitação maravilhosa do CIPIA. E a minha dúvida, Serginho, é que naquele momento nós cadastramos todas as nossas instituições. Com esse novo lançamento, o cadastro continua ou vai ter que ser feito novamente? A outra questão é em relação à rede atuar conosco, como o colega apontou muito bem ali, que às vezes nós encaminhamos um link para a rede e não temos resposta, porque eles não sabem de fato como nos encaminhar. Mas, em contrapartida, é muito difícil, porque os mesmos profissionais que na época, inclusive, fizeram o curso conosco, já não estão mais na rede devido a muitas mudanças. Então, é um trabalho muito difícil para a rede estar atuando conosco. Acredito que nós, conselheiros, nesses próximos quatro anos, é que vamos ter que realmente batalhar por essa questão. A outra questão é sobre o administrativo. Continua a parte deles para eles fazerem alguma inclusão, para eles darem início ao atendimento, ou somente os conselheiros tutelares poderão fazer esse cadastro? Muito obrigada a todos. Bom dia. Meu nome é Patrícia Félix, estou conselheira tutelar no CT Zona Sul, onde nós vemos usando o CIPIA desde 2020, no início da pandemia. A colega já me contemplou aqui com a pergunta dela, mas eu queria reforçar que tem duas dificuldades que nós temos na implantação, que eu consigo analisar. Tem a questão da estrutura, que foi muito bem falada, mas a questão da resistência dos conselheiros tutelares. E o que eu vi ao utilizar o CIPIA, eu sou da utilização desde o início do meu mandato anterior, é que o CIPIA é taxativo no que é de competência do conselheiro tutelar. Ele não extrapola nem os mandos e desmandos dos outros órgãos e também não favorece o assistencialismo pregado por alguns companheiros dos conselheiros tutelares. Então, acho que esse é o ponto, essa resistência. E, encontro isso, eu também vejo muita resistência, como a colega falou, dos outros órgãos. Então, Ministério Público, Judiciário, são órgãos que ainda faltam essa integração. Então, do mesmo jeito que a gente recebe o MCA, o MCA, que é o cadastro do Ministério Público, que todos nós utilizamos, ou a maioria, pelo menos o Rio de Janeiro, eu sei que utiliza para a consulta, nós não utilizamos o CIPIA para a nossa consulta própria, o que é pior, porque o Ministério Público vai pegar as crianças acolhidas e o CT vai pegar as crianças com direito violado, que não necessariamente são as acolhidas. Então, uma criança de Santa Cruz me favorece quando estou na Zona Sul, que a mesma criança economiza, revitimiza menos, não revitimiza. Bom, enfim, era essa a questão que eu ia perguntar e queria perguntar à nobre deputada se tem alguma sugestão de a gente fazer uma campanha para a utilização do CIPIA, tendo em vista que o cidadão comum pode, eu acho que ainda pode utilizar na versão para identificar os direitos violados. Eu nem sabia disso, eu estava em Pernambuco, eles estão utilizando o CIPIA, todo o município, e aí eles falaram que qualquer cidadão, e eu fui, eu não sabia, eu desconhecia essa informação que pode consultar os direitos violados. Então, é uma coisa que alcança também a sociedade civil. Como que a gente faz isso chegar? Na campanha, informativo, porque as pessoas conseguem ver, quando vê o número de falta de políticas públicas. É isso que eu queria deixar, e eu também fiquei surpresa com essa consulta da sociedade, do modo geral, que não precisaria estar nem cadastrada e nem fazer parte do serviço. Está bom. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia. Sou Paulo César Oliveira, de Angra dos Reis, ex-conselheiro tutelar, e atualmente presidindo o CMDC-A do município. Fico feliz aqui de estar ao lado de pessoas tão preparadas como vocês, revendo Tati, Milena, Serginho, doutora Cristiana, Paloma e Carla, deputada. Feliz por essa oportunidade. Apontoei algumas coisas para falar. Algumas pessoas também disseram aqui sobre essa questão da dificuldade de alguns órgãos. Não adianta a articulação mesmo, que a gente tem que ter o próprio CMDC-A dos municípios. Vai ter muita coisa. Eu vejo isso lá pelo meu município. Muita coisa só acontece se a gente gastar só a linha de sapato. Não adianta ficar só ofício, encaminhando documento. Tem que ir lá, tem que conversar, tem que convencer. Eu queria, Serginho, se possível, que nos passasse, sobre esse cadastro das entidades e dos programas no CIPA, se tem algum município que seja referência, que fez esse cadastro em um tempo hábil, bacana, até para que a gente possa entender como foi feito lá. Lá em Angra, estamos resolvendo alguns problemas, como a conexão, creio que seja boa parte dos conselhos, conexão de internet, questão de estrutura, computador. A nossa secretária de desenvolvimento social está de frente, nos estamos articulando junto dos conselheiros tutelares também, com a informática, para solucionar isso. E, assim que a gente possa, novamente, levar o Serginho lá para fazer mais uma capacitação. E, já colocando à disposição aqui, Serginho, a gente tem, conseguimos lá uma universidade, um espaço que atende os municípios ali adjacentes, que seriam Rio Claro, Paraty e Mangaratiba. Então, foi falado sobre isso aqui também, e o Serginho já vem construindo isso conosco. Acredito que a gente vai marcar uma data no mês seguinte agora, julho ou até agosto. Hospedagem na Ilha Grande. Hospedagem, inclusive, Ilha Grande, o fórum, a gente veio conversando isso, eu, Mariazinho, Fabiano, talvez, acredito que, para o ano que vem, a gente vai fazer um fórum da CETERG lá no Abraão, na Ilha Grande. Vamos ver, a gente já vai começar a construir isso lá. E, para finalizar, só reforçar aqui um pedido, a gente já estava articulando isso com a Milena ou algum outro representante, porque uma coisa é o que é passado pelo Serginho de forma brilhante, o conhecimento que ele passa, mas outra coisa é aquele primeiro contato, e, principalmente, tem alguns conselheiros novos ali conosco. Então, se possível, a gente fazer todo esse trabalho aí, de vir no carro, pegar a Milena ou algum representante, levar lá, conhecer as duas sedes dos dois conselhos, e, na prática, mostrar como é o dia a dia, trabalhando com o CIPIA. eu acho que isso também faz toda a diferença. Obrigado pela oportunidade e parabéns mais uma vez. Nina. Nina faz parte do Comitê Gestor do CIPIA. Ela nos acompanha já há muito tempo. É uma grande também incentivadora, inspiradora. Acredito. E aí é bom que você não faça a sua pergunta, mas também que você coloque a sua percepção. É a alegria de estar na casa, que é a Casa do Povo, do deputado Munir, ter entendido a importância do lançamento desse sistema, de anos e anos, antes que a gente vem lutando por isso, ser aqui. A deputada Carla está presidindo a mesa, a deputada Cristiana e os demais colegas. É um momento muito feliz. Ver a adesão de inúmeros municípios, muitos, muito longínquos, de muito longe. Então, acho que é um momento, assim, importante. Eu também sou conselheira sédica. Há muitos mandatos, você termina ficando, mas, assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que agora é uma grande largada. O governo federal está apostando nisso, tanto no CIPIA, o Conselho que está lá, como no CIPIA Sinás, que eu também estou trabalhando, porque eu sou do Degas, e nessa parte também. Então, gente, hoje é um dia muito importante para todos nós, que fazemos parte, somos integrantes do sistema de garantia de direitos. Então, assim, eu queria muito agradecer. É na Casa do Povo que se faz isso para o povo. Obrigada, obrigada mesmo, gente. Vamos aplaudir. Bom, a fala aqui do anterior, não é? Você? São três, mas pode incluir mais a quarta. Já é a quinta ou a sexta, eu acho. Bom dia a todos. Eu me chamo Bianca Machado, sou de Búzio, estou junto com meus queridos conselheiros, Claudi, Rana, e a nossa querida Irassema, do nosso administrativo, lá do nosso CT. Eu hoje faço parte do CMDSA de nosso município e fiquei muito sensibilizada com a fala tanto da Paloma quanto do doutor Arthur, que não está mais aqui. Gostaria até de conversar com ele, mas ele precisou se ausentar com relação... E aí não é uma pergunta, Sérgio, perdoe-me a respeito do CIPIA, mas com relação à aplicação dos fundos que nós fazemos, porque, para que a gente até consiga minimizar os efeitos das violências, das violações dos adolescentes, a gente precisa de políticas públicas efetivas. Eu estou recém-impossada no CMDSA, nós temos um valor vultuoso em conta que a gente não tem como usar, porque a gente, de fato, precisa de treinamento para usar esse dinheiro, e isso é bem complicado. E, quando a gente tem entidades lá, muitas delas sequer têm a documentação, não sabem nem como obter a documentação para ter acesso ao fundo. Então, assim, como vocês poderiam nos ajudar nessa parte? Porque a gente tem empresas que poderiam ir lá, assim como o Sérgio falou, que tem empresas que vão fazer o treinamento do CIPIA, mas ele pode ir lá de forma mais econômica, digamos assim, para o Conselho. E como vocês poderiam nos ajudar nessa parte, dessa formação para o CMDSA trabalhar a política pública, acessando esses fundos, ajudando o Conselho Tutelar a viabilizar e minimizar essas ocorrências no município. Obrigada. Eu acho que... Vou iniciar aqui com a Paloma, dando a resposta à Bianca aqui. E, depois, eu, em seguida, passo para você, o Sérgio. E, antes, também, eu já vou responder que a solicitação de a gente fazer um trabalho aqui via LERJ, através da Paloma, que já ficou também de nos ajudar. Então, aí, de forma que Paloma já responde as duas, questões, e o Sérgio, as demais aqui. Bom, gente, em relação a fazer uma campanha de divulgação, isso é um desejo latente de todo o comitê gestor, porque, quanto mais a gente tiver Conselhos Tutelares aderindo ao CIPIA, melhor é a qualidade do trabalho do Conselheiro Tutelar, e mais a gente vai saber quais são as reais demandas dos Conselheiros Tutelares na atualidade. Primeiro, é muito importante que todos respondam ao formulário que foi enviado via CETERG, para que a gente saiba quais são as deficiências, o que está sendo necessário em cada município, e também porque ele está sendo uma atualização cadastral para a gente poder ter o contato de todos vocês. Então, o comitê gestor, a Milena, esse ser humano maravilhoso, fez um e-mail nosso do comitê gestor para facilitar a comunicação. E, em relação... A gente está pensando aqui, de repente, em fazer um dia, uma campanha, alguma coisa. Eu vou conversar com o deputado Munir e com a deputada Carla depois, para ver como a gente pode fazer. Levo a proposta ao comitê gestor, a gente delibera tudo certinho e tenta fazer uma grande adesão do CIP-ACT. Em relação às dúvidas do CMDC-A, eu já fui a seis CMDC-A até agora para fazer exatamente o que você pediu. A única coisa que eu pedi foi me leva de transporte, porque a dificuldade que vocês têm, eu também tenho, como presidente do CMDC-A. Então, eu fiz roda de conversa com os conselheiros de direitos em alguns municípios, falando sobre o que é ser conselheiro de direitos, como que funciona a importância de uma deliberação, mas uma questão de roda de conversa, porque formação mesmo, todos foram convidados do Estado a fazer a escola de conselhos. Então, eu acredito que é uma formação importantíssima para todos os conselheiros, seja de direitos ou tutelares, para que todo mundo entenda o que é ser conselheiro. Mas essa roda de conversa, eu estou à disposição, e, inclusive, para te ajudar no aspecto da lei, porque ela deve estar fora do Mirosky, para estar com essa vinculação do jeito que está, e aí nada impede de a gente fazer uma boa e velha troca de leis. Olha aqui, se baseia na minha, vamos trocar esse artigo, vamos fazer aqui, compete a minha realidade. Inclusive, a implantação do fundo, eu tive uma grande ajuda do promotor, do doutor Leonardo Zulato, em Volta Redonda, em relação a dúvidas que eu tinha de como eu poderia usar o fundo se eu tinha que fazer de tal vez a chancela, se eu tinha que fazer isso, e aí tudo foi sanado, e a gente conseguiu, por exemplo, fazer o repasse no ano passado de 1,2 milhão para a sociedade civil. Então, dá para fazer, gente. A gente só precisa tirar as dúvidas e fazer acontecer políticas para crianças e adolescentes. Vou passar para o Serginho. Certo, obrigado. Só fazendo uma observação com relação à questão do fundo, o fundo da infância e adolescência. Isso é gestão pública. Então, o Conselho de Direitos, ele faz parte do Conselho de Direitos, a parte governamental e não governamental. E a parte governamental, ela tem a obrigação de saber como que você faz a execução orçamentária. O fundo da infância e adolescência faz parte, ele não está deslocado da lei orçamentária municipal. Então, todas as despesas têm que estar previstas, todas as despesas e receitas, elas têm que seguir o princípio da unidade e da universalidade. Elas têm que estar previstas na lei orçamentária. E existe depois o processo de execução orçamentária. E que o gestor municipal tem que saber como fazer a execução orçamentária. Ao Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, cabe fazer o seu plano de ação, fazer o levantamento, o diagnóstico da realidade, quantas crianças são, qual é a realidade social, política e econômica da criança e adolescente dentro do município, como é que está a questão da violência, a questão... Isso a maioria dos municípios não tem. Então, o primeiro dever de casa dos municípios é fazer o seu plano de ação, fazer o levantamento da realidade da criança e adolescente de cada município. É o que chamamos de diagnóstico, levantamento da realidade, estabelecer o diagnóstico, ver quais são as necessidades, a partir daí estabelecer as prioridades e, a partir dessas prioridades, elaborar o plano de aplicação do Fundo da Infância e Adolescência, que vocês podem contar com a colaboração do gestor municipal, do ordenador de despesas municipal. Então, vocês podem, não sei onde o conceito de direitos está vinculado no seu município, qual é a secretaria, buscar esse ordenador de despesas e colaborar com vocês para estruturar o plano de aplicação do Fundo da Infância e Adolescência. Mas vocês têm que seguir um plano antes de ação. Vocês têm que ter um levantamento da realidade do município no que diz respeito à área da infância e da adolescência. É a partir daí, então, que vocês vão começar a deliberar políticas públicas. Primeiro, vocês têm que dizer, olha, o que é necessário ter no município para que nós possamos enfrentar os processos de violação, quais as políticas públicas que faltam. Por exemplo, falta espaço de discuta especializada? Isso é uma outra coisa. Falta vaga na escola? Isso é uma outra questão. Falta creche, por exemplo, que é a educação infantil, que isso tem a ver com o conceito de telar? O direito não é dos pais e dos responsáveis. O direito é da criança, a educação infantil. Isso é um direito líquido e certo. E não tem, então, que o gestor municipal dizer assim, olha, deixa para depois, ou faz uma filhinha aqui, que quando houver vaga, nós colocamos a criança e o adolescente na creche. Não. O conceito de telar tem que requisitar o serviço de educação e, se não for atendida aquela criança, tem que representar a autoridade judiciária. Não cabe ao conceito de telar negociar, ou o conceito de direitos, seja lá o que for, negociar o direito da criança. Então, quem vai dizer se quem tem razão é o juiz. Então, se existe um conflito entre os interesses do poder público local, e se existe um conflito entre os interesses superior da criança e do adolescente, quem vai dizer quem tem razão, quem tem o direito é a autoridade judiciária. Então, cabe ao conceito de telar requisitar o serviço, sim, se o serviço não for disponibilizado, é representar a autoridade judiciária para que ela decida se esse direito vai ser garantido ou não. E a mesma coisa no que diz respeito ao conceito de direitos, que tem que pensar o macro, pensar a realidade macro do município. E é isso que é fazer política pública. E é aí que nós contamos com a participação dos conselhos participativos, na gestão pública, das representações da sociedade civil. Mas os conselhos de direitos têm que fazer isso. Cadê os planos dos conselhos de direitos? Tem tantos planos. Plano de enfrentamento à violência sexual, plano da primeira infância, plano de cenar os direitos humanos, plano de convivência familiar e comunitária, cadê o SINAS, o Sistema Municipal de Assistência Social? Tudo isso é prioridade do Conselho de Direitos fazer com que isso se efetive, saia da gaveta, saia do papel e se efetive em políticas públicas. E aí como é que o Conselho de Direitos está fazendo isso? Não, vai ter que ter. Deliberando. E as deliberações do Conselho de Direitos, já decidiu o Tribunal Superior, elas são vinculantes. Ela obriga os entes públicos a fazerem. Então, esse é o processo de... Antes, a gente tem que pensar nesse plano de ação, nas deliberações, lógico, com a colaboração também da Paloma, a gente pensar essas atribuições do Conselho de Direitos, de como ele pode deliberar políticas públicas e a partir do quê. Eu não estou dando bronca, não. Às vezes eu sou meio enfático, mas é maneira de falar. E já entrando nessa questão das entidades de atendimento, sim, os dados foram migrados, foram migrados, então vocês podem pegar lá... Cadê a Kátia? Vocês podem pegar lá em Unidades, lá no perfil do lado direito, Unidades, clica e pede para listar, então, quais são os SGD, para ver se está tudo lá direitinho, bonitinho. Se não foi migrado, aí você me avisa, para a gente poder... Porque a gente está com alguns bugs ainda, algumas falhas, ainda nos sistemas que estão sendo ajustadas. O administrativo continua também com o perfil. Então, existem alguns conceitos telares que têm o administrativo, como, por exemplo, aqui, a cidade do Rio de Janeiro e outras cidades também. E esse administrativo pode fazer, sim, o cadastro da criança e adolescente, o cadastro da família e também pode fazer o cadastro da comunicação de violação. Ainda continua com esse perfil. Só a equipe técnica que vai entrar com o perfil de administrativo. A equipe técnica não tem atuação dentro do CIPIA, porque a equipe técnica não existe. O sistema é um sistema nacional e nem todos os conselhos, aliás, a maioria dos conselhos telares do Brasil não tem equipe técnica. Isso é quase que uma coisa do Rio de Janeiro. Começou com a cidade do Rio de Janeiro e foi se expandido para alguns municípios do Estado. Nem todos os municípios têm equipe técnica. Então, essa questão da rede, de responder também ao conselho telar, é muito importante que a rede funcione nesse sentido, de responder ao conselho telar. Mas, para isso, nós temos que trabalhar ainda na perspectiva das entidades de atendimento, que são executoras da política de atendimento. Então, nós temos que, concordo com vocês quando nós dizemos que temos que também fazer um processo de formação com as entidades de atendimento, com os serviços de atendimento à criança e adolescente. Nós temos um conflito muito grande nos municípios, em quase todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, não só do Estado do Rio de Janeiro, como no Brasil, entre a rede de atendimento e o conselho telar. Porque a rede de atendimento entende que quem tem que executar o serviço é o conselho telar. E aí faz o encaminhamento para o conselho telar, para depois o conselho telar fazer o encaminhamento para a rede de atendimento. Então, assim, não se entende ainda. Então, é nesse sentido também que existe muita deturpação ainda do que é o conselho telar, do que faz o conselho telar. O conselho telar não cata criança no meio da rua. Não vai sair de camburão, não vai sair com a carrocinha catando criança no meio da rua à noite. Não é essa a função do conselho telar. Não é vigia das famílias, não é fiscal das famílias. Tem uma criança aqui, tem uma família, um casal bebendo, aqui no bar, e tem uma criança junto. É assim. O bar é o quê? É só porque é a birosca do seu Manel? Não é o restaurante Leblon, não sei do quê? Então, também tem essas questões que a entidade tem que receber. E como é que ela responde também ao conselho telar? Mas, gente, nós não temos, tem conselho de direitos que nem e-mail tem. Nem e-mail tem. Nós fizemos agora o processo de inscrição para a escola de conselhos. Aí você pega lá o e-mail do conselho de direitos. É o nome da pessoa. E a pessoa não está no conselho de direitos há 10 anos. Não é, pessoal? E a pessoa não está no conselho de direitos há 10 anos. Tem entidade de atendimento, serviços, serviços e programas, que ou não tem e-mail, ou se tem e-mail, nem abre o e-mail para ler. Então, nós trabalhamos em uma informalidade muito grande e em uma pessoalidade muito grande. Então, é lógico que nós temos que formar também as entidades de atendimento para isso. Nem o conselho de telar também, às vezes, abre e-mail. Então, o e-mail é uma forma oficial de comunicação. E são todos órgãos públicos. São todos órgãos públicos. Então, é lógico, eu concordo que nós temos que, sim, formar as entidades de atendimento, mas não só para utilizar o CIPIA, mas para também que elas saibam qual é a sua, qual é o seu lugar dentro da política de atendimento à criança e adolescente, dentro do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, que está lá no eixo da promoção dos direitos. E aí já entro nessa questão da resistência, não só das entidades de atendimento, mas também... Ah, e também, viu, doutora, tem agora o Ministério Público, talvez nós possamos até levar isso para o... não o Ministério Público, mas alguns representantes, que não aceitam, às vezes, encaminhamentos do conceito telar via CIPIA, e que nem aceitam. Nós já tivemos situações que não aceitam a notícia de fato do conceito telar, e mandam o conceito telar fazer o registro de ocorrência na delegacia. Nós temos alguns representantes do judiciário que é, não, não é por aqui, não, tem que ser através do tal do Tolkien. E isso também impede. Então, assim, agora tem que ter o Tolkien, porque se não tiver o Tolkien, não pode fazer nenhuma comunicação com o representante do judiciário. Mas ali as representações também vão pelo CIPIA. Então, nós também temos essas questões, não só com as entidades de atendimento, mas, como bem lembrou a Patrícia, também tem esses entruncamentos com outros órgãos do SGD, do Sistema de Garantia de Direitos. E daí também, Patrícia, já entrando na sua questão, é lembrar, gente, não existe medida aplicada de boca. O conceito telar é um órgão público. Os conselheiros tutelares são agentes públicos. As decisões do conceito telar são decisões administrativas. Todas elas têm que estar reduzidas a termo. O que é reduzida a termo? Tem que estar oficializada. Aqui houve a aplicação de uma medida. O conselho tutelar, quando vocês vão ver lá os documentos, tem todo um embasamento legal do porquê você fez aquilo, porque o conceito tutelar tomou aquela decisão. O conceito tutelar, conforme lei 8.069, baseado no artigo 3.6, inciso tal, decide, ponto, dois pontos. Essa decisão, essa foi uma decisão do conceito tutelar. As decisões do conceito tutelar só podem ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Mas cadê a decisão? Não tem, não escrevi. Não tem nada formalizado. Então, essa também é assim. O SIPIA vem acabar com essa, ou tenta, acabar com essa informalidade. Não vai lá no CRAS. Olha, estou encaminhando uma pessoa aí, atende, por favor. E é assim, a gente fica sem perder. O SIPIA evita que tenha aquela pastinha EPA, que eu sempre brinco. Vocês conhecem a pastinha EPA? Muito utilizada em muitos lugares. É aquela pastinha que você abre e, EPA, não tem nada dentro. Não tem nada. Ou então a pastinha está na mesa do conselheiro, está na gaveta do conselheiro, está na bolsa do conselheiro, está na casa dele. O conselho telar é um órgão público. As decisões do conselho telar são decisões administrativas. Elas têm que ser reduzidas a termo. E é lógico, não existe caso do conselho telar. Eu vou cometer aqui uma impropriedade. que dentro do conselho telar ninguém tem caso, certo? Pode ter quantos casos quiserem fora do conselho telar, mas dentro do conselho telar os casos são de todo mundo. Então, o atendimento é do conselho telar. E não... Depois, edita isso, está o que eu falei. Por favor, deputada. Pede para editar. A minha impropriedade. O cadastro das entidades, então, deve ser feito, por isso. Acho que é isso. Acho que a gente respondi tudo. E a rede... Acho que ficou mais nessa situação da rede. É isso, pessoal. Então, eu penso que nós temos aqui um grande trabalho. Quero colocar para todos, o pessoal da Zona Sul deve estar percebendo isso, de Volta Redonda, de Vila Isabel também. Nós temos ainda aí alguns ajustes que estão sendo feitos. nós tivemos também mudança de servidor. Agora o servidor é o SERPRO. Então, isso também teve toda uma questão também burocrática, administrativa, para fazer esses trabalhos. Então, toda e qualquer mudança, ela também não é simples assim. Existe todo um processo também burocrático para a solicitação dessas atualizações. Mas essas atualizações, esses ajustes dependem muito de vocês. Por quê? Porque vocês são o cliente do CIPIA. Então, são vocês que têm que dizer para a gente, para mim, que sou coordenador técnico estadual, para o comitê, para que a gente leve isso até o nacional para que a gente faça. Mas se vocês não dão essa resposta para a gente, não dão esse feedback, o Conselho da Zona Sul já mandou um monte para mim. O Conselho de Vila Isabel também já mandou um monte para mim. E eu estou lá enchendo quase todos os dias a caixa de e-mail deles, com a promessa de que isso vai ser mudado. Então, eu aguardo por todos vocês aí para a gente fazer as nossas capacitações. Bebel, que disse que vai, é o último... Para o último aqui, que me solicitou a palavra. E fique à vontade. E vamos encerrar também, não é, gente? Vamos, deputada. Está na hora do almoço, não é? Bom dia a todas e todos. Eu sou Bebel, do Conselho Telar de Cordeiro. Então, Serginho e todas, todas e todos que estão aqui, nós, conselheiros, o SIPIA, que já era para estar implantado em todos os conselhos, mas estamos aí nessa dificuldade, vamos dizer assim, talvez nem seja pelo programa, mas por cada conselheiro, por cada conselho. E eu, como coordenadora da regional Serrana 2, eu quero aqui falar, enquanto eu mesma, de os coordenadores estarem somando aí com os municípios para ver se nós consigamos fazer, implantar o SIPIA. Mas não é fácil, eu vou falar pelo meu, pela regional, porque tem municípios na minha regional que não se capacitam, não sabem nem os seus próprios direitos e deveres, e para estar atuando enquanto conselheiros, eles são submissos ao CMDCA ainda, achando que é o CMDCA que manda nos conselhos tutelares, que manda no conselheiro. Então, como nós estamos indo nos municípios, enquanto coordenadores, temos visto essa dificuldade. Então, se os próprios conselheiros não sabem nem quais são os seus deveres enquanto conselheiros, não têm capacitação, quanto o SIPIA vai chegar a esse município? E, com relação também ao CMDCA, o CMDCA não vai ter nada de impor quanto à criação do SIPIA nos municípios. Mas também é um trabalho muito difícil de um conselheiro também, quando o CMDCA só existe de nome no município. Então, é só para dizer que os coordenadores aqui, que se empenham mais para ver se nós consigamos, enquanto coordenadores, estarmos aí tentando fazer com que o SIPIA seja implantado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Dadeu. Só uma observação, deputada, bem rapidamente. Essa questão da formação continuada do Conselho Telar, ela era de fundamental importância. O Conselho Telar é um órgão público, não é um espaço privado, particular, onde as pessoas fazem aquilo que dá na cabeça deles. Então, nós somos também levados pelo princípio da legalidade. Nós não somos obrigados a fazer ou deixar de fazer nada, senão por força de lei, mas, quando existe a força de lei, nós temos que fazer. Então, essa é a questão. Então, no SIPIA, realmente é muito importante saber das atribuições do Conselho Telar. Uma vez, nós participamos de um encontro de Conselheiros Telar, não daqui do Estado, lógico que não, lá do Japão, de tanto nós termos essas coisas, essas gírias, nós acabamos só falando em siglas ou, então, em artigos. Mas está no 136, está no 136, está no 136, e ficava falando de um 136 para cá, um 136 para lá. E aí, uma determinada pessoa levanta e pergunta que danado desse 136 que vocês tanto falam, que eu não estou entendendo. E o artigo 136, todos sabem aqui, espero que sim, é ali onde existe o rol das atribuições do Conselho Tutelar. E a pessoa não conhecia o artigo 136, o que significa dizer que talvez não tenha aberto o Estatuto da Criança e Adolescente? Nunca. Tem pessoas, sem Conselheiros, tem dificuldade de lançar qual foi o direito violado, porque não sabe castigo físico. Se pegar assim, abuso sexual, está em qual direito fundamental? Não sabe. Se cair na prova, não vai se responder. Geralmente, o pessoal responde castigo físico como direito à saúde. Não é direito à saúde. Pelo Estatuto, não é. Então, essa questão do conhecimento... Também no CIPIA não vai ter de saber responder faça lá uma busca da criança. Não vai lançar isso no CIPIA. Não tem como lançar isso no CIPIA. Porque isso não é atribuição do Conselho Tutelar fazer busca, cumprir ordem judiciária, no sentido de fazer busca da criança. Não vai ter no CIPIA que o Conselho Tutelar fez acompanhamento de visitação de pai. Não vai ter. Em um outro também local que nós estávamos, chega lá, nós fomos fazer um fórum estadual, eu estava lá no Conselho, cheguei no fórum, aí chegam os cinco Conselheiros Tutelares. O juiz determinou que nós façamos o acompanhamento da visita do pai para a criança. Está vindo lá de São Paulo. Aí sabe o que o pai respondeu para o Conselho Tutelar? Venham todos, por favor, de roupa de banho, porque eu passarei o dia inteiro com os meus filhos na lancha, na praia. Outro dia eu recebo um telefonema de uma conselheira, uma senhora, e que diz, o juiz Serginho, pelo amor de Deus, o juiz determinou que eu acompanho a visita do pai, dentro de casa, não pode sair para lugar nenhum. Serginho, eu sou uma mulher casada. Eu moro num município pequeno. Como é que eu vou explicar isso para o meu marido e para a comunidade que eu estou trancada com um homem acompanhando a visita dele à sua criança? Então, essas questões também não dá para lançar no SIPIA, que o Conselho Tutelar vai ter que começar, ou até mesmo representantes do Ministério Público ou do Judiciário, que obriga o Conselho Tutelar a fazer fiscalização de boates, de motéis, ou de festas. Então, essas questões vocês não vão encontrar no SIPIA. Não tem como lançar no SIPIA, porque não faz parte das atribuições do Conselho Tutelar. Então, a formação é muito importante, sim, e o SIPIA pode trazer tudo isso para nós também. Todas essas questões que nós temos, principalmente, no que diz respeito às deturpações das atribuições do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é igreja, o Conselho Tutelar não é clube, o Conselho Tutelar não é grupo de amigos, o Conselho Tutelar não é Ministério Público, o Conselho Tutelar não é judiciário, portanto, está lá bem expresso, não jurisdicional. Então, formação é importante, o saber, ele liberta, e nós, para o exercício da nossa autoridade, não precisamos ser arrogantes nem prepotentes, mas também não podemos prevaricar, nem nos omitir e nem abusar da nossa autoridade. Então, obrigado. Bom, antes de encerrar, agradecer ao Serginho, que colocou de uma forma tão sábia, não técnica, sábia, essa orientação aí para vocês. Fora, estou até chamando o Serginho, está vendo? Agradecer a Cristiana Cavalcante, a nossa digníssima promotora de justiça, a senhora Tatiana Charles, presidente do ACETERG, a senhora Arthur Souza, presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Crianças, a Milena, que eu amei aqui em conhecer, dizer que foi um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Parabéns a vocês. Vamos unir forças e vamos nos atualizar. Todo dia que nós temos aqui um técnico com tanta sensibilidade, tanto comprometimento diante da causa, junto com tantos outros integrantes dos vários conselhos, que se dispõem a ir aos municípios. Querer aprender vai de cada um, não é, gente? Vamos cumprir as nossas obrigações, até porque nós temos contas a pagar, principalmente com o nosso pai maior. E eu gostaria de pedir ajuda a vocês, já pedi a Milena, a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Autismo, está à disposição de vocês, o que vocês tiverem de informações com relação ao município. Eu acho que essa é uma ferramenta que deve ter alguma coisa que se refere a essa questão, não sei, mas os conselhos tutelares podem desenvolver um trabalho muito bacana nisso. A Milena vai me ajudar, vai me sugerir algumas coisas. A Milena, é Milena, Paloma, toda hora eu troco. A Paloma, também com conhecimento, a sabedoria dela também vai nos ajudar. De forma que nós agradecemos a presença de todos, desejamos um ótimo trabalho de vocês, conselheiros tutelares, todo o Estado do Rio, meus conterrâneos lá de São Jundabarra, Campos, São Francisco, em São Francisco eu não vi ninguém presente, a região norte, noroeste, fluminense aqui presente, e nós podemos ajudar até vocês nessa questão aí de espaço para reunir municípios, me coloco à disposição. Antes do encerramento, os organizadores pediram que vocês se colocassem aqui para aquela foto bonita, histórica com vocês aqui, neste evento aqui, reunir esse grande número de conselheiros aqui presentes, representando aqui o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos, agradeço ao deputado Munir pela sensibilidade e pela oportunidade que também nos dá no dia de hoje. Aplausos 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 Aplausos